Marcado de Assis fecha um célebre soneto indagando Mudou o Natal ou mudei eu? Neste conto de Luiz Fernando Veríssimo, o personagem narrador Píndaro coloca a pergunta, mudou o carnaval ou mudamos nós? Devorados pelo tempo, tudo e todos mudamos. Não necessitamos dos questionamentos profundos de um Proust ou de um Bergson para perceber que nossas vivências estão muito mais inseridas no tempo que no espaço. E que esse grande destruidor de civilizações, impérios e cidades faz sempre de nós cadáveres adiados. Nesta parábola, temos como parâmetros os confetes, as serpentinas, as fantasias e os umzum de marchinhas carnavalescas. Mas as fantasias que vão nos acompanhar nesse cordão finito, nesse outro baile de curta duração, só as descobriremos depois. Ele tirolês, ela odalisca. Eram de culturas muito diferentes. Não podia dar certo. Mas tinham só quatro anos. E se entenderam. No mundo dos quatro anos, todos se entendem, de um jeito ou de outro. Em vez de dançarem, pularem e entrarem no cordão, resistiram a todos os apelos desesperados das mães e ficaram sentados no chão fazendo um montinho de confete até serem arrastados para casa sob ameaças de jamais serem levados a outro baile de carnaval. Encontraram-se de novo no baile infantil do clube no ano seguinte. Ele com o mesmo tirolês, agora apertado nos fundilhos. Ela de egípcia. Tentaram recomeçar o montinho. Mas dessa vez as mães reagiram e os dois foram obrigados a dançar, pular e entrar no cordão. Sob ameaça de levarem uns tapas. Taparam o tempo todo de mãos dadas. Só no terceiro carnaval se falaram. Qual é o teu nome? Janice. Píndaro. O quê? Píndaro. Que nome? Ele de legionário romano, ela de índia americana. Só no sétimo baile, pirata e chinesa, desvendaram o mistério de só se encontrarem no carnaval e nunca se encontrarem no clube no resto do ano. Ela morava no interior, vinha visitar uma tia no carnaval, a tia que era sócia. Foi no ano em que ele preferiu ficar com a sua turma, tentando encher a boca das meninas de confete. E ela ficou na mesa brigando com a mãe, se recusando a brincar, o queixo enterrado na gola alta do vestido de imperadora. Mas quase no fim do baile, na hora da bandeira branca, ele veio e a puxou pelo braço. E os dois foram para o meio do salão, abraçados. E quando se despediram, ela o beijou na face, disse até o carnaval que vem e saiu correndo. No baile do ano em que fizeram 13 anos, pela primeira vez as fantasias dos dois culminaram. Toureiro e bailarina espanhola formavam um casal. Beijaram-se muito. Quando as mães não estavam olhando, até na boca. Na hora da despedida, ele pediu, me dá alguma coisa. O quê? O leque. O leque de bailarina. Ela diria para a mãe que o tinha perdido no salão. No ano seguinte, ela não apareceu no baile. Ele ficou o tempo todo à procura, um havaiano desconsolado. Não sabia nem como perguntar por ela. Não conhecia a tal tia. Passara um ano inteiro pensando nela. Às vezes, tirando o leque do seu esconderijo para cheirá-lo. Antigozando o momento de encontrá-la outra vez no baile. E ela não apareceu. Marcelão, o mau elemento da sua turma, tinha levado gin para misturar com o guaraná. Ele bebeu demais. Teve que ser carregado para casa. Acordou na sua cama sem lençol que estava sendo lavado. O que aconteceu? Você limitou a alma, disse a mãe. Era exatamente como se sentia. Como alguém que vomitara a alma e nunca teria de volta. Nem o leque tinha mais o cheiro dela. Mas, no ano seguinte, ele foi ao baile dos adultos no clube. E lá estava ela. Quinze anos. Uma moça. Feitos. Tudo. Uma fantasia indefinida. Sei lá. Bávara tropical, disse ela rindo. Estava diferente. Não era só o corpo. Menos tímida. O riso mais alto. Contou que faltara no ano anterior porque a avó morrera logo no carnaval. E aquela bailarina espanhola? Nem me fala. E o toreiro? Aposentado. A fantasia dele era de nada. Camisa florida, bermuda. Finalmente um brasileiro. Ela estava com um grupo. Primos, amigos dos primos. Todos vagamente bávaros. Quando ela o apresentou ao grupo. Alguém disse, píndaro? E todos caíram na risada. Ele viu que ela estava rindo também. Deu uma desculpa e afastou-se. Foi procurar o Marcelão. O Marcelão anunciara que levaria várias garrafas presas nas pernas, escondidas sob as calças de fantasia de sultão. O Marcelão tinha o que ele precisava para encher o buraco, deixado pela aula. 15 anos, pensou ele. Já estou perdendo todas as ilusões da vida. Começando pelo carnaval. Não devo chegar aos 30. Pelo menos não inteiro. Passou todo o baile encostado numa coluna adornada. Bebendo o Guaraná clandestino do Marcelão. Vendo ela passar abraçada com uma sucessão de primos e amigos de primos. Principalmente um alterofilista, certamente burro. Talvez até criminoso. Que reduzir a sua fantasia a um par de calças curtas de couro. Pensou em dizer alguma coisa. Mas só o que lhe ocorreu dizer foi, pelo menos o meu tirolês era autêntico. E desistiu. Mas, quando a banda começou a tocar bandeira branca. E ele se dirigiu para a saída, tonto e amargurado. Sentiu que alguém o pegava pela mão. Virou-se. E era ela. Meu Deus. Puxando-o para o salão. Ela enlaçando-o com os dois braços para dançarem assim. Ela dizendo. Não vale. Você cresceu mais do que eu. Ela encostando a cabeça no seu ombro. Encontraram-se de novo 15 anos depois. Aliás, neste carnaval. Por acaso. Um aeroporto. Ela desembarcando. A caminho do interior para visitar a mãe. Ele embarcando para encontrar os filhos no rio. Ela disse. Quase não reconheci você sem fantasias. Ele custou a reconhecê-la. Ela estava gorda. Nunca a reconheceria. Muito menos de bailarina espanhola. A última coisa que ele lhe dissera fora. Preciso te dizer uma coisa. E ela dissera. No carnaval que vem. E no carnaval seguinte. Ela não aparecerá. Ela nunca mais aparecerá. Explicou que o pai tinha sido transferido para outro estado. Sabe como é Banco do Brasil? E como ela não tinha o endereço dele. Como não sabia nem o sobrenome dele. Mesmo. Não teria onde tomar nota na fantasia de falsa bávara. O que você ia lhe dizer, amor do carnaval? Perguntou ela. Esqueci. Os dois casaram. Mas ele já se separou. Os filhos dele moram no rio com a mãe. Ela, o marido e a filha moram em Curitiba. O marido também é do Banco do Brasil. E a todas essas ele pensava. Digo ou não digo que aquele foi o momento mais feliz da minha vida. Bandeira branca. A cabeça dela no meu ombro. E que todo o resto da minha vida será apenas o resto da minha vida. E ela pensava. Como é mesmo o nome dele? Pericles. Será Pericles? Digo ou não digo que não cheguei mesmo inteiro aos 30. E que ainda tem o leque, ela, Petrarco, Pôncio, Ptolomeu?